Fala galera, bem-vindos ao tomar sapatinho Oi gente! Tudo bom com vocês? Vou ter aqui com mais um vídeo Dessa vez eu trouxe minha data A gente fez um vídeo contando como a gente se conheceu Vocês viram aí recentemente do nada Eu sou de apelido de namoro Do nada Porque ninguém sabia de nada, né? Enfim, sou de apelido de namoro e muita gente foi pra gente gravar esse vídeo Então a gente vai que gravar, entendeu? É isso, se você gosta desse vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal E eu tive as lindas, as notificações, o que eu fiz é um prazer de matéria E segue a gente no Instagram Que vai estar aparecendo na minha tela Não, quer dizer, começar é tu Porque você que me conheceu Eu tô vendo que você tem que colocar essa parte De como você me conheceu ainda Do... Ah, é Eu fico conhecendo tudo aqui porque Tudo perfeito É pra mim, boy É o seguinte Uma menina que eu conheci uma vez Deve me mostrar o perfil dela No Insta Falando que ela dançava no... E tu não me deu nem mão Não Porque... Papai, eu bafete ficou com o caso Não, mas porque... Não Que nojo Eu tava em outro relacionamento Pra minha filha também Beleza, aí depois de uns dias Ela me mostrou de novo E eu comecei a seguir Saber Olha que coisa linda, só Mas sem... Tinha só uma Hum Gostei do conteúdo No caso, o conteúdo sou eu mesmo É, algumas vezes eu respondi a outras stories dela Mas ela dava um pingo de moral, né? Como sempre Nunca deu moral Respondi uma vez Outra perrida Mas também Caramba, detuí Eu não via Não Nossa, eu cagava Vai Até que... Eu terminei tudo mais Dezembro Eu mandei uma mensagem pra ela Que ela tenha publicado Alguma coisa relacionada à pizza Foi porque Quem me acompanhou de sódio Já até viu Que eu falei Que esses meus filhos Eles tinham matado de calóide Era a primeira vez Que eu tinha dado de calóide Enfim, eu entrei no assunto De calóide No meu stories Aí eu fui respondendo Comentando que eu também tinha tido De uns meses Entirei e tudo mais Aí o assunto O assunto Interessou, né? Aí comecei a conversar, entendeu? Isso começou Só observação Enquanto eu tava morena A mamãe não respondeu Ela falou Que eu fiquei luta Era esse o segredo Mas você não sabia Era isso Nada Eu não via Eu fiquei muito Ela me respondeu Engraçado, minha amiga Enfim, aí ela foi me responder E a gente começou a conversar E não parou mais Isso foi dia 10 E 10 de que cresceu Passou a ver Até que ela se tornou É, ela não foi Fala sobre religião Sobre a sexualidade Sexualidade Isso é um bagulho Muita coisa Enfim, um assunto Um assunto Um assunto Puxou o outro, entendeu? Ó, vou fazer o negócio Pra vocês Eu já falava Pra ela Que eu tava assim Caidinha Mas ela não acreditava Nem me dá moral Eu, nossa Tô arrinhada De quatro pneus E ela Lá, lá De um rolê E o que é? Não me... Meu Deus do céu Não me dá moral Pra mim Parecia mentira Porque eu desejava muito com ela Aí quando eu vi que ela tava na minha Aí pra mim não parecia mentira E olha, isso custou pra acreditar Foi um rolê Foi um rolê Não Foi não Foi não Foi sim Não Eu comecei a acreditar Mas Mas Ele contos que me fez Tenho certeza disso Outra coisa Desde que a gente começou a conversar A gente já não ficava mais curtíssima Emocionada Mas a gente não ficava mais curtíssima Tá fora da sua Olha o tio na testa logo Aí passou o Natal Ano novo A gente conversou Em cima Com eu Com a organização Tal Com a ligação Chamada Quem também me sabe que de tudo Fugiu Eu que também me sabe que de fato Com ela Eu que pedi familiar Eu que liguei E ela chorou também na ligação Eu que falei Eu que falei Eu que amo primeiro Não, mas isso aí A gente vai falar Não 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 é Mas tipo essa parte aí Eu falei com a Ana Em dezembro Em dezembro Real A gente começou a começar Em dezembro Desde que ela falou Menina Foi do nada Lembram A gente conversou No super Depois ela mandou Foda-se Aí depois ela mandou Eu te amo Eu fiquei Onde é que eu tô Mas é porque eu tô passando Todo mundo que pode falar Que é uma velha Eu não vou falar não Mas que eu vou parecer Muito emocionada Você não vai cair fora Do nada Se eu achar o print Eu vou colocar Hoje Então vai colocar aí Na Eu tenho Eu tenho Eu tenho Foi no lista Depois disso aqui Eu vou cair Aí passou Veio um janeiro Foi o mesmo Mas eu acho que Não vai cair Então foi Mas tem isso Demais Nossa Por isso que eu dei Que foi Quando eu tive Essa coisa Que era Era pra ser Entendeu Pra gente Eu achava Muita da outra Mas assim Eu já sabia Mas ela Veio ter certeza Que eu gostava dela Foi isso ocorrido Que foi Minha gente Foi quando Minha família Descobri Que eu sou Sexual Justamente Que eu me descobri Com ela Na verdade Uma cita Acuda Eu descobri com ela Acabou Que não deu Não deu pra contar Na verdade Eu dizia Que eu queria contar Só que Só que Eu pergunto A parola De não Melhor Esperar um tempo É real Porque tipo Ela tava Meio que se descobriu Tem muita coisa Que ela precisava Aprender Pra também Contar Pra família Entendeu Então eu dizia Que pra mim Não era o momento E também Quando ela me contou Que era Família evangélica Aí eu fiquei 90% da família É evangélica Exatamente Então vocês Não Não critica Na religião Mas a maioria Dos evangélicos São extremamente Tecnicuosos Exatamente Então tipo Imagina Uma família religiosa E ela ali Se descobrindo E querer contar Assim Logo tem cara Assim Eu não sou A única Na família Na família Porém Da minha casa Do meu ciclo De pessoas Mais próximas Assim É a única A única É a primeira Mulher A única É isso que eu ia falar Então é um peso Muito grande Querendo ou não Aí eu ficava Não Não Agora não Olha Quando tu tiver preparada Menina Relaxa Mas sabe o que eu achava Quando ela disse Que ela não queria Sabe o que eu tava Responsável na detubância Querendo ou não é uma responsabilidade É um peso Caramba Imagina Porra Essa menina Não quer nada Mas tinha toda uma coisa por trás Eu tava Eu meio que tava preparando ela O que eu esperava que Quando descobrissem Ou quando ela contasse Essa é uma coisa muito grande Boy Querendo ou não foi Foi pesada A gente foi A gente tava sem se falar direito Eu não cheguei pra contar Eu não tive a chance De chegar pra contar O que eles descobriram Entendeu Eles descobriram Escutaram uma conversa minha com ela E foi todo um alí Depois eu conto melhor Se nesse vídeo aqui não vai ter fim não Aí tá Descobriram tudo mais Todo um processo Acho que uns 15 dias Fim naquele processo chato Demorado Eu chorava todo dia É Mas esperava Eu vou pragar Eu mandava mensagem Porque como a gente ficou sem se falar Era uma luta Eu não sabia quando ele ia falar comigo Então eu ficava tempo todo Agora, agora, agora Então quando ela falava Eu já corri pra responder Depois que passam uns 15 dias disso Aí ela fez uma surpresa Foi lindo Tem um vídeo ainda Tem um foto Eu vou tentar deixar uma fotinha aqui E vai surpresa do anel Esse anel aqui São claro Todo um coraçãozinho Aqui no meio Sabe Um gay Por que eu fiz? Porque primeiro Ela tinha passado por toda aquela situação A gente tava meio que ficando bem E eu achava que Como eu não tava com o pé Quando isso aconteceu Eu tinha que fazer alguma coisa Então eu peguei o boleto Uma amiga dela Ai E vou agora fazer uma lua assim Pra achar Bora Foi um processo também Até pra escolher o anel Foi, olha Pé-rengue Tudo foi um pé-rengue Não, pera Que tem esse negócio Espresso, tu chorou por isso Vou, eu acho que vou pedir até pra ele Ficar o capítulo e chorando É Morrando Não pode deixar velho Olha Por isso Um bebê Chorava tanto Tanto Foi, na verdade Era pra ser assim Mas aí eu fui Eu escrevi um texto Olha, só entrega o presente Eu falo com a minha dela É só entrega o presente Quando eu escrevi o texto Ela ficava agora Então agora Enfim Foi o rolo Maior E ela era assim Ela disse que tu já desconfiava Queria fazer alguma coisa Não Eu desconfiava porque Algum Muito Melas duas Só que eu imaginei Que tu tivesse Quando a gente não viu Que a campinha Hoje A gente não pode falar Pra chamar Ela tá Ela tá Ela tá Aparecer aqui Algum momento Só vendo ali É só pra gente Vem aqui Eu tô morrendo Ó, o carro vai Vem pra Tira buraco Aí agora Vem em fevereiro Fevereiro foi quando eu Tava com o ditão Já e dentro A mãe já tava aqui Ó, bola E no lance Pra minha gente Meu pito Só tem a coisa De novo Quem era ele Aí tá Provera ele tem Mais alguma coisa Não, né Foi Chegou o março Foi Pra até passivo Eu não consigo nada É Tem um negócio Que eu precisava fazer E tal Quando eu resolvi Minha vida Que era justamente Essas coisas Que eu tenho que fazer Eu escolhi a data Pra gente ver Porque eu também Tinha trocado de assessoria E o meu assessor É de uma pessoa Então é de campinha Então é meio que assim Tomado E resistiu Ela avalia Eu na campinha Para si Fica mais uma Mãe Eu tenho que passar Com uma pessoa Pra poder Pra ressurir Então é um Ó Não que ela não vá Porque ela vai ser Possa gente Tava tudo dando certo Pra gente ver Aí eu Já aqui Ela destino Minha filha A gente vai dar certo Já deu certo Aí tá Chegou Eu resolvi Que eu resolvi E eu fiz esse pra ela Escolhe o que aí Pra eu ir A gente tem que falar Do isso um dia Antes Não 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 Tu falou que foi uma semana antes Eu ia lá pra quinta filha Pra eu ir Eu já posso ir pra ele Aí quando fui na sexta Eu fiz escola em Jéfi Eu ia Ficou 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 De 15 dias pra gente De 15 dias pra gente ver Em 15 dias Foi uma luta Minha senha Da catacada Ficou Eu não fui Eu não fui Eu não fui Eu não fui Eu não passava nunca Eu não passava nunca Fazendo hipóteses No Nossa Eu sou Ficou Ficou Foi pesada Até que o papai Com a sua mulher Mais ou menos A sua mulher Pode chegar O papai Aqui eu não conseguia Com a minha vida É real Aqui eu comprei muito Eu sou Antes de pagar mesmo Quando eu me vi Ela tá assim Quando foi no dia Ela tava muito Tinha E ela tinha Minha senhora Enfim Chegou o dia A gente veio pra cá Eu cheguei primeiro Depois fui Luz para ela Aí tem gente Seu Ficou 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 Eu corri pro abraço Eu juro pra vocês Eu tava tremendo muito Eu pensei que meu coração ia sair pela boca De todo nervoço que eu tava E ela tava assim Plena Nossa Que ódio Ai tá A gente tava usando Minha rosa Foi tão nervosa Pra pegar a carteira Exatamente Na hora de voltar Chegou aqui Na porta Lá vai eu pegar o meu Uber Cadê minha carteira Perdi carteira Com documento Meus cartão Ficou Ficou Ódio Umas meia horas Depois que chegaram Eu tava fumaçando de ódio ainda Não me deu Mas não me deu Foi só isso Foi realmente Foi Da minha sobra matar ela Quase me estrangular Se eu pôr esse celular Coisas e coisas Depois que eu peguei ela Que a gente veio pra cá Vamos ter o primeiro mesmo Dentro do carro Se eu gostei Pé a gente Pé né Ficou assim Anjo Caguei pra vocês Quem tá me avisando Foi assim Mas porque foi do nada A pessoa me puxou Foi sim A gente tava numa conversa Se eu esperasse Sabra ainda Se eu peguei não saia não Não saia não Aí o fim Deve ter a nossa Pedalinha E teve também A primeira crise de ciúmes Foi lá Foi em dezembro Em dezembro que eu fiz Muita coisa Enfim Qual foi o melhor mês pra ver? Março Março Que foi 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 Março Março E abril Porque assim A gente se conhece Até o momento Até o dia que a gente Que foi gravou nesse vídeo Dia 10 Segunda-feira Dia 10 Faz cinco meses Mais que a gente namora Vai fazer um mês Um março De mais Faz um mês Na mão Foi a gente voltou pra casa Mais depois de uma semana Eu tava aqui de novo Na segunda semana E na terceira semana Em março A gente se vê No final de abril De abril No dia 20 E abriu Porque foi Que eu pedi Eu quero ser muito tempo A gente tá planejando passar O meu aniversário junto Daí deu errado Porque foi minha e eu peço Algum dia depois Aí eu nem perdi tempo Enfim Dia 20 eu já Foi uma luta Porque eu ficava enrolando ela Lembrei Ficar mandando foto A Belença Pra gostar que se tocava Não dava um mundo em foto Inclusive pra gente Olha a nossa Eu mandei pra ela Não foi? Mandou Mandei pra ela Mas deu muito ligar também Foi porque eu dizia Ela já tinha escolhido Essa do sol E da lã Eu gostei muito Tipo assim Enfim É uma coisa nossa Essa negócio do sol Eu não gostei Que eu ficava assim Mas que é uma coisa nossa Eu quero que fico pra gente Aquela vingança Né? Cavalo Bota aí um cavalo aí Bota um cavalo Bota um cavalo Bota um cavalo Bota um cavalo Tem significado pra gente Aí como tem Esse negócio do sol Enfim Não tem aliança Que é assim Só que eu só tinha achado Aquelas que Perder a coisa Aí fui atrás de uma Lá em Recife Que fazia Aí eu mandei pra ela E fico É nossa Bota um cavalo Aí ela provou Minha mãe Eu sou foda Exatamente Só que eu ficava Na Holanda Dias que eu não sabia O meu tamanho do meu dedo Mandava outra Mandava outra Dias que eu gostei Já tava desistir Já tava desistir Desistir Aí eu falo com ela Não E no meu vídeo Eu já tô do salvo Já né Eu já tenho uma lista De coisas que eu tenho Uma lista de coisas E eu tenho Na relógio Eu tenho que resolver As coisas no centro Hoje Sem dar citaio É Foi o dia que eu fui comprar tudo Eu falo com as meninas E meio que Mas eu desconfiei De muita coisa Não Mas é assim Não Eu desconfiei Porque ela ia me Vim na mão Porém Não naquele dia Ela vim cá Minha linda Você tava me enrolando Ela queria pedir Eu tava me enrolando É Porque Sabina Eu tava me enrolando Desde fevereiro Então quando eu enrolava Porque eu tava esperando Tipo A gente se ver Ver se era realmente isso Na primeira vez Que a gente se viu Eu pedi ele na mão Minha gente Porque eu falei A gente concordou A gente concordou E eu pedi na mão Então foi muito feio Eu pedi na mão Ela recusou Eu não recusei Esse Miguel Ela foi no centro Comprei tudo Arrumou tudo Com minha melhor amiga E como foi Falei também Ela mandou uma ideia Pra mim Faz assim A gente vai fazendo Lá tu manda foto Aí quando foi pra mim Pra cá De novo No dia 20 Ele será Muito Eu tenho que ir Eu não gosto de trabalho Então por isso Que eu gostei Também Então por isso Que eu vou mais cedo Pra chegar aqui Aí quando chegou Aqui Ela falou Não vai dar errado Eu vou me atrasar Eu dei tanto Gloradinho Porque eu tenho que arrumar Tudo E tava Ai Tem que arrumar tudo Ela disse Que eu ia esquecer Atrasar e tal Quando foi Mais 20 minutos Antes dela chegar É a data de febre Eu compro Pra tomar Coimbra Pra ela não te confiar Que tipo Ia ter esse negócio Eu fiz Porque ela Tinha comentado Comigo uma vez Inclusive Acho que já foi Jogando bem Eu tava jogando Eu joguei muito bem Pra ela Mas ela Que No dia Que ela fosse Me pedir Na mão Perceberia Porque Ela ficaria É porque Antes Eu escondei nada Aí como Eu não tenho Um comportamento Nela Diferente Não Tinha ela Nervosa Aí a gente Foi almoçar Por isso Sempre que a gente Vem pra cá A gente nunca Vem direto Pra casa A gente Sempre vai Fazer Alguma coisa Aí eu Falei Não A gente Tem que Fazer Alguma coisa Se a gente Entra Direto Pra casa Ela vai Te confiar Quando chegou Aqui Eu já tinha Combinado Com o Rodrigo De segurar Ela no carro Porque eu tinha que Descer E posicionar A câmera Porque eu tinha Que ter tudo Gravado Pra ela ver Depois Aí ela segurou Eu vim correndo Minha gente Enquanto ela não Entrava Eu tava assim Juro Pra posicionar A câmera Pra tudo Eu fiquei Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Quem viu o vídeo Dá pra saber Eu tô nervosa Porque Enfim E tu acreditou Não Eu desconfiei Também Mas Eu tava falando Com a melhor amiga Eu tava Com o pé Já chegou Em jampa Aí tudo Era Coisinha Eu tava Eu tava Mas Você não Desconfio Não Quando chegou Aqui Que ela Não Minha Maior Estava Eu Desconfiava Mas Não Tinha Certeza Mas Eu não Tinha Certeza Eu também Não Queria Que A Despertar Com o Aqui Não Aconteceu Nada E Eu Ficar Que Também Não Deram Muito Na Cara Que Tem Alguma Coisa Novamente Aí Eu tava Mó Pra Mentir Assim Foi Fácil Eu Consegui Beleza Aí Eu Consegui De Errado Mas Enfim Quando Chegou Aqui Ela Veio Meu Caminho De Que Eu Fiquei Toda Na Toda 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 Fiquei Saiu Vídeo No Canal Do Pedido Que Ela Chorou Assistir Eu Não Chorei No Pedido Porque Eu Tava Muito Neidosa Depois Que Acabou Eu Tava Sem Acreditar Eu Tava Sem Acreditar Que Ela Soltei No Insta Na Quinta Feira Ela Solta No Canal Quando Ela Solta Do Canal Eu Gostei Viu Quem A Com 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 Vida Eu Sotei Meu Insta Que Esse Vídeo Aqui Vou Deixar Prêmio Com Vocês Aí Eu Postei No Insta 30 Minutos Depois Sai O Vídeo Do Canal Porque Eu Ia Sota Primeiro Vídeo Do Canal Não Soltou Do Canal Na Quinta Feira No Outro Dia Acaso Eu Dei Deu Um Pronto Enfim Postei Porque Quem Ser Primeiro Do Insta Porque O Do Canal I Atrasar No Twitter Sabe Vem Ainda Bem Que Eu Tenho Com Do No Twitter Eu Sabe Aí Descobriram Desde Dezembro De Que Alguém Descobriram E Também Nos Comentários Tipo Dá Pra Ver Porque Tinha Comentário Dela No Engana Para Negada Era Não Era Não Ela Só Para Para Do Eu Puxo Eu Vim Eu Já Sabia De Susto Quando Eu vi Que O Povo Mandar No Twitter Não Vem Foi Começou Várias Vem Dela E Ela Me Dando Para Minha Apavorada Só E Eu Morrendo E Rir Porque Eu Já Sabia Que Acontece Que Eu Não Tinha Co Na Cara Eu No No o que eu não sei se passar muita gente não esperava um pouco a gente esperava com esse todo o rolê e a ponteu e vocês aqui não sabe para a gente fazer enquanto não faz esse vídeo até tarde então gravamos logo espero que vocês tenham gostado tá que me tem um faz se gostou desse like um pouco se inscreve no canal e 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 se inscreve no canal